Oi? Agora eu vou comprar um negócio desse Pra mim podia sair aquela lá Mas não vou poder passar aí Mas aí ninguém, tá vazio Tá vazio lá Então tá vazio lá Esse aqui é mais ou é mais? É mais ou é mais? É mais ou é mais? Olha aí, eu sou do que acontece né pai? Acontece quando você foi? Ah, cada dia é boa hein? Olha lá, tem whisky lá, vamos comprar? Mini mercado ali, na marina Deve ser só 700 reais um black Onde o Zé tava com o Norte Tá, levou? Olha, esse aí tá parado aí, faz tempo Olha, abandonadão, hein? Deve ser da marina, não? Faz tempo, hein? Ah, tem estrada redski também? Bárbaridade A marina já tá fudendo tudo ali, ó Já tá fudendo ali, ó Que doideira Que doideira Aí, Leão, vamos lá, você compra aí É 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 Aqui tem o marco, que tinha marco, que tinha marco. Tem marco, que tinha marco, que tinha marco, que tinha marco. Nossa, calma. Vai, 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 vai. Pode chegar o pau. Que suce. Não é um monte de urubu. Urubu branco e urubu preta. Cada pau tem um. É gaivota e pá. É patão, velho. Gaivota, pá. Aquilo é gaivota bronzeada. Pegou muito sol. Vai chegar um papo foda. Sim. Aperta o ponto aqui. Mais um ponto. É gaivota bronzeada. Mais um ponto. O sol veio com ela. Vamos daí. Vai. 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 Vai na marco. Vai. 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 Vai na mão. Vai na mão. P Hazelo forte no dia. Vai. Vai na mão. Vai na mão. Vai na mão. Vai na mão. Vai no caro ou não. Vai na mão, velho. O que é isso? 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 O que é isso?